Momentos antes da fala em público, coloca uma mão contra a outra na altura do peito, aperta, para, respira fundo, oxigênio no cérebro, faz de novo esse exercício, para, respira fundo, oxigênio no cérebro, esse exercício eu forço a adrenalina que está percorrendo o meu corpo, eu forço para que ela venha para as mãos, depois que eu concentrei aqui a adrenalina nas mãos, ó, de simples essa adrenalina, abrindo e fechando, simples assim, simples assim. Aí eu me tranquilizo, reduzo o nível de adrenalina, eu vou evitar pernas, bandas, mãos extremos, bocas sempre, coração disparado, vou evitar esquecimento, eu não sei o pessoal que eu reduzo. Eu não queria falar mesmo, porque era o mais importante, eu esqueci. É, se você fizer esse exercício na próxima vez, você vai perceber a diferença. Nossa, deixa eu até lutar. É fantástico esse exercício.